A Corte da Coreia está correndo para se tornar um jogador maior no mercado do mundo para armas, capaz de atender para a fome da Europa para as armas. Essa é simples. A Coreia do Sul tem o potencial de mudar drasticamente o rumo do conflito na Ucrânia. Se decidir enviar armas ofensivas, mas essa decisão não é tão fácil quanto parece, porque Seul, a capital sul-coreana, está em uma posição muito delicada, especialmente em relação à sua vizinha ao norte, a Coreia do Norte, governada por Kim Jong-un. Até agora, a Coreia do Sul tem evitado se envolver diretamente no conflito, limitando-se a fornecer ajuda humanitária e equipamentos não letais, como coletes à prova de balas e máscaras de gás. Mas por que hesitar tanto em enviar armas? A resposta está em uma questão estratégica, o medo de uma retaliação russa que poderia desestabilizar toda a região. A Rússia, cuja capital é Moscou, já deu sinais de que, se a Coreia do Sul decidir enviar armamentos para a Ucrânia, isso pode provocar uma resposta direta. E a resposta de Moscou poderia ser fortalecer militarmente a Coreia do Norte, fornecendo, por exemplo, tecnologia avançada de mísseis ou até mesmo aviões de combate modernos. Isso, claro, seria um grande problema para Seul, que sempre se esforçou para manter uma superioridade militar sobre o regime de Kim Jong-un. Agora você pode estar pensando, mas por que a Rússia está tão focada na Coreia do Sul? Com tantos outros países enviando armas para a Ucrânia, qual é a importância de Seul nessa história? Bom, a resposta para isso está no incrível crescimento da indústria militar sul-coreana. Nos últimos anos, a Coreia do Sul passou de um ator secundário no mercado de armas para uma das maiores potências do setor. Até o ano de 2020, o país exportava cerca de 2 a 3 bilhões de dólares em armamentos por ano. Parece muito, certo? Mas prepare-se. Em 2022, esse número saltou para 17 bilhões de dólares. E agora, em 2024, a expectativa é de que a Coreia do Sul quebre a barreira dos 20 bilhões de dólares em exportações militares. Ou seja, estamos falando de um crescimento gigantesco. E não é só isso. A Coreia do Sul planeja se consolidar como o quarto maior exportador de armas do mundo até o ano de 2027. E isso, claro, coloca o país em uma posição muito estratégica no cenário geopolítico global, especialmente no contexto da guerra na Ucrânia. Isso nos leva à questão central. O que aconteceria se a Coreia do Sul decidisse enviar armas para a Ucrânia? Bem, a primeira coisa que precisamos entender é o que a Coreia do Sul realmente poderia fornecer. E aqui é onde as coisas ficam interessantes. A Coreia do Sul tem um dos maiores estoques de munição de artilharia do mundo. Estamos falando de mais de um milhão de projéteis de 155 milímetros guardados em seus depósitos. Esse é exatamente o tipo de munição que a Ucrânia mais precisa no momento. A guerra na Ucrânia, como sabemos, é em grande parte uma guerra de artilharia. Estima-se que cerca de 80% das baixas sejam causadas por bombardeios de artilharia. E, infelizmente, a Ucrânia está ficando sem munição, enquanto os estoques dos países ocidentais também estão no limite. É aí que entra a Coreia do Sul. Eles têm a capacidade de produzir grandes quantidades de munição e, mais importante, têm um estoque enorme já disponível. Isso poderia ajudar a Ucrânia não apenas a manter suas linhas de defesa, mas até mesmo a lançar novas ofensivas. Além disso, a Coreia do Sul também possui cerca de 3 milhões e 400 mil projéteis de 105 milímetros em estoque, outro calibre amplamente utilizado pela Ucrânia. Ou seja, a Coreia do Sul poderia, por si só, garantir que a Ucrânia tenha munição suficiente para sustentar suas operações militares por mais de um ano. E esse é um dos principais motivos pelos quais Washington, a capital dos Estados Unidos, está tentando convencer seu a liberar parte desse arsenal. Agora, talvez você esteja pensando, mas só munição já seria suficiente para mudar o curso da guerra? A resposta é que não. Claro que não. A Ucrânia precisa de mais do que munição. Ela precisa de sistemas de defesa aérea, veículos blindados, tanques e muito mais. E, adivinha? A Coreia do Sul tem tudo isso. Por exemplo, os sul-coreanos têm um sistema de defesa aérea chamado KMSAM, que é conhecido como o Patriot Coreano. Esse sistema é extremamente eficaz na interceptação de mísseis e aeronaves inimigas e poderia ser um grande reforço para a defesa aérea da Ucrânia. Atualmente, Kiev, a capital da Ucrânia, opera apenas três sistemas Patriot. Mas, segundo o presidente Zelensky, seriam necessários pelo menos 25 sistemas para proteger adequadamente o território ucraniano. Além disso, há o sistema L-SEM, que está em desenvolvimento e deve começar a ser produzido em 2025. Esse sistema será ainda mais avançado, com a capacidade de interceptar mísseis balísticos. Então, se a guerra continuar por mais alguns anos, o L-SEM também pode ser um fator decisivo na defesa da Ucrânia. E não podemos esquecer dos tanques. A Coreia do Sul produz o tanque K2, que é considerado um dos melhores tanques do mundo. A Polônia já encomendou cerca de 1.200 desses tanques. E se alguns deles fossem enviados para a Ucrânia, isso poderia transformar o equilíbrio de poder no campo de batalha. O K2 é altamente avançado, com sistemas de mira de última geração e uma capacidade de manobra impressionante. Outro equipamento que merece destaque é o sistema de foguetes K239 Shunmu. Ele é comparado ao famoso HIMARS dos Estados Unidos, mas com uma vantagem. O Shunmu pode disparar mais foguetes em um único carregamento e pode usar diferentes tipos de munição ao mesmo tempo. Isso daria à Ucrânia uma capacidade de ataque muito mais versátil e eficaz. Agora, você pode estar se perguntando, se a Coreia do Sul tem todo esse potencial, por que eles ainda não enviaram armas para a Ucrânia? E a resposta é simples. A Coreia do Norte. Se a Coreia do Sul enviar armas ofensivas para a Ucrânia, isso pode provocar uma reação imediata da Rússia, que poderia decidir fortalecer militarmente a Coreia do Norte. E isso é um pesadelo para Seul. Atualmente, a Coreia do Norte tem uma força aérea extremamente defasada, com aviões que já deveriam estar em museus. Mas, se a Rússia decidir enviar caças modernos, como o Su-30 e 5, isso mudaria completamente o equilíbrio de poder na Península Coreana. Além disso, a Rússia poderia fornecer à Coreia do Norte mísseis de alta precisão e outras tecnologias avançadas, o que representaria uma ameaça direta à segurança da Coreia do Sul. E aqui está o dilema. Será que vale a pena para a Coreia do Sul se arriscar a entrar nesse conflito diretamente? Até agora, a resposta tem sido não. Mas isso pode mudar. Especialmente se a Rússia continuar a estreitar seus laços com a Coreia do Norte ou se os Estados Unidos aumentarem a pressão sobre Seul. O que fica claro é que a Coreia do Sul tem um papel crucial a desempenhar, tanto na guerra na Ucrânia quanto na segurança da Ásia Oriental. E, no final das contas, a decisão de enviar ou não armas ofensivas para a Ucrânia não será baseada apenas em considerações militares, mas também em uma complexa teia de interesses geopolíticos. Agora queremos saber o que você acha. A Coreia do Sul deveria se arriscar e enviar armas para a Ucrânia? Ou o risco de uma escalada com a Coreia do Norte é grande demais? E se você gosta desse assunto, aproveite para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá publicamos as últimas notícias sobre tudo o que acontece no mundo militar. O link está na descrição. Deixe sua opinião nos comentários e vamos conversar sobre isso. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima!